Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Visão empreendedora, audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo em parceria com grandes centros de referência da América Latina e torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nesta manhã de sábado, coisa boa. E falando de coisas maravilhosas, porque os nossos convidados de hoje estão muito bons. Você já sabe como é, né? Eu fico fazendo surpresa a cada bloco. Lógico que é para você ficar aí, você ficar esperando mesmo, porque você sabe que só vem coisa boa. Então vamos começar, por exemplo, falando de literatura. Agora de literatura de uma maneira diferente. Nós vamos botar na mesa o presidente da Academia Lagonda de Letras e o diretor-presidente da Gráfica Graciliano Ramos. Uma coisa tem a ver com a outra ou não tem? Tem. Agora, por que os dois se juntaram aqui? Eu não sei. Nós vamos saber agora. Como vai, meu querido Rostan Lamberli, presidente da AAL? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os seus fãs e seguidores desse programa tão importante. Para mim é uma alegria, mais uma vez, estar aqui realmente a Academia Lagonda de Letras, agora que nós celebramos o nosso centésimo ano de existência, nós partimos para novos projetos. E os projetos, eles são mais sólidos, eles são mais interessantes, são mais visíveis quando são desenvolvidos em parceria. Sem dúvida alguma. Então, nós temos na Academia Lagonda de Letras, eu sempre digo, já disse a você, a grande força, a nossa força é a jovialidade de ideias. É verdade. Apesar de nós termos lá, evidentemente, pessoas com um pouquinho de idade, idade assim, não tão pouca idade. Mas o que, essa parceria, ela é importantíssima porque nós encontramos hoje a editora Graciliano Ramos, com um trabalho fantástico de publicação de livros no nosso estado e na região, dirigidas por um jovem. que ele demonstra não somente a jovialidade de ideias, mas tem a jovialidade da idade. Com certeza. Então, esse somatório dessa vontade de fazer com o interesse da Academia Lagonda de Letras, de levar a sua cultura para o povo laguano, eu acho que é um casamento que só tende a dar certo. É conteúdo com materialização do conteúdo da CETINHO, não é não? Da Globerto Obena, que prazer receber você. Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Bom dia a todos. É uma satisfação imensa mais uma vez estar aqui no seu programa. Justamente o que o Austin, eu sei, já vinha falando. A imprensa oficial, ela veio com uma mudança nesses últimos dois anos no sentido de se aproximar mais da sociedade. Então, justamente com essa parceria com a Academia Lagona de Letras, nós estamos tentando fomentar não só a literatura, mas sim resgatar esse aspecto que a população de Alagoas está tão carente, que é justamente ampliar, atingir o maior número de pessoas que têm o conhecimento dos nossos livros, das nossas obras. Então, nada mais interessante do que fazer isso na Academia Lagona de Letras. Não tenho a dúvida. Essa parceria se iniciou com... Ela começou com uma iniciativa da Academia Lagona de Letras, que é justamente que nossos autores compareçam à Academia para esse evento. Acho que o Rochão pode falar melhor... Vamos lá, tem um evento para isso, que vai marcar essa atuação. Como é a história? No início do ano, deste ano, nós fomos à gráfica editora Graciliano Ramos e procuramos o presidente, o doutor Dagoberto. E eu tinha certeza de que ele, com o seu espírito empreendedor, de querer divulgar cada vez mais a literatura, ele haveria de acatar e fortalecer. Então, a ideia era nós projetarmos ou darmos condições para que escritores alagoanos reavivassem ou revivessem as suas obras perante a sociedade alagoana. E aí, eles... Aqui ele vai falar também. Existe um projeto lá deles que são os editais, não é? A questão dos editais. Os editais. Então, alagoanos se submete aos editais, são escolhidos. E a gráfica Graciliano Ramos, a editora, escolheu esses profissionais. Verdade. Dois por mês. E na terceira, quarta-feira de cada mês, nós teremos na Casa Jorge de Lima, ali na Praça Sinibu, esse evento... Onde está a academia atualmente. A nossa série da academia, a Laguna de Letras. Exato. E lá será aberto ao público, será distribuído o certificado. E eu vou deixar até para o doutor Dagoberto explicar um pouco melhor sobre a situação dos editais, como foram escolhidos esses escritores alagoanos... Isso é muito bom. Eu fico, doutor Dagoberto, muito à vontade em dizer que isso vai ser um sucesso. Tenho certeza absoluta desse casamento. Porque quando se fala em Rostan Lamberli, a gente abaixa a cabeça e tira o chapéu. E eu fico mais à vontade ainda, porque o meu mais recente livro, que é O Pare Pra Pensar, tem o prefácio dele. Então, e está sendo um sucesso, viu, meu querido amigo? Graças a Deus. Tenho certeza disso. Vamos lá. Pessoal, Geraldo, nossos editais, eles já são um sucesso consolidado. Assim que a cada ano nós estamos ampliando esses editais. Como é que é feito? Escritores alagoanos ou radicados em Alagoas, eles podem fazer as suas inscrições na imprensa oficial. Esse ano será a partir do mês que vem. E pareceristas, professores renomados da UFAO, pareceristas selecionados pela FAPEAL, analisam essas obras e divulgam os escolhidos. É importante a gente dizer aqui que essa análise é feita através de pseudônimos. Então, quem está analisando não sabe quem é. Não sabe quem é. Isso é muito importante que demonstra a isenção, demonstra toda a transparência dos editais. Exatamente. Você me falou, Dan Roberto, sobre a possibilidade de colocar, inclusive, as minorias como escritores indígenas, quilombolas e por aí vai. Vamos falar um pouco sobre isso, meu querido? Exatamente. Esse ano, além dos editais que já são consolidados na imprensa, de obras ficcionais, não ficcionais, editais, do edital relacionado ao público infantil, que é a nossa coleção Coco de Roda, nós teremos esse ano o edital voltado para as minorias, que é justamente a população indígena, a população quilombola e os moradores das grotas. Isso foi uma parceria que nós estamos fazendo com o governo do estado, justamente naquele programa Vida Nova nas Grotas. E o nosso conselho editorial aprovou justamente que nós fizéssemos esse lançamento. Então, é dar a voz a quem não tinha. Bom, e como é que eles vão ser selecionados? Também é daquela maneira de não sabe quem é? Como é a história? Da mesma forma, esse edital das minorias, nós teremos que fazer uma divulgação mais corpo a corpo, porque os outros editais, o escritor envia a sua obra no nosso site. E essas minorias muitas vezes não têm acesso. Não, vai fazer isso, exatamente. Então, nós teremos que, corpo a corpo, receberemos fisicamente até um prazo maior, para que seja selecionado ou esses pareceriais já serão novamente escolhidos na UFAO, na FAPEAL, para que sejam profissionais gabaritados que fazem essa análise. E você, a academia, como é que a academia enxerga essa possibilidade de novos escritores, inclusive de ramificações que às vezes as pessoas não pensam que pode acontecer e pode, como pode. Me lembrou agora aquela famosa escritora mineira, Carolina de Jesus, não é isso? Sim. Favelada. E que na época, ninguém é que ia esperar, naquela época. Nós estamos falando de quê? De 50, 60 anos atrás, surgisse uma escritora das favelas. Surgiu e foi o... Veja bem, eu acho que o mundo, ele é feito de oportunidades, né? Então, as oportunidades, elas têm que surgir. Elas têm que surgir. E é extremamente salutar, extremamente salutar. Hoje você vê, a Academia Laguna de Letras, ela passou, vamos dizer assim, algum período adormecida, né? Mas hoje ela está pulsante. E estando pulsante, a comunidade começa a acreditar na academia. A própria gráfica, a editora Graciliano Ramos, quando ela inicia essas... E abre um parênteses para dizer que eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte do conselho editorial da gráfica, da editora, já há um ano, mais de um ano. E nas reuniões onde são definidas as diretrizes de tudo isso, né? Que ocorre. E a partir do momento em que a editora, ela deixa de ser um mero instrumento de publicar livros, mas de fomentar, de incentivar e oportunizar as pessoas, até as mais carentes, a elas terem condições de ter, vamos dizer assim, uma luz que brilhe, né? Verdade. Lançar um livro. Verdade. Isso merece aplauso, né? Independente de partido, independente de qualquer coisa, a cultura está acima de tudo. Ah, mas não tem a dúvida. Uma sociedade que tem cultura, ela tem tudo para vencer. Não, e você vê o seguinte, você coloca duas entidades que se interessam pelo livro de uma maneira fantástica, e quando essas duas se reúnem, vai beneficiar exatamente aquele produto que vocês querem, o produto que o povo quer, que é a descoberta de novos escritores. E o que eu acho interessante é o seguinte, duas instituições, duas entidades, inclusive, com uma característica em comum, falta de dinheiro. Que bom, né? Mas quando o povo quer, não é você ver... Não, mas eu soube que... A gente leva para a sociedade. Não é gráfica? Não é gráfica? Sim. Ah, pois é, é um perigo, vai mais. De repente... Pode, vai. Não é da Goberta, até parece, não é da Goberta. Negócio fantástico. Não, essa é o livro fantástico. Vai haver um evento. Qual é o evento? Quando é? Olha, estava programado para, esse mês de março, iniciar esse projeto, que é o Dois Dedos de Prosa e Poesia, que é justamente esse evento com a Academia Lagoana de Letras. Devido a essa questão de saúde pública que nós estamos passando, nós iremos adiar para o mês de abril. Certo. Esse é o evento da Academia Lagoana. Mas qual é o formato? Lá na academia, os nossos escritores, selecionados pela Impressão Oficial... Ah, tá, tudo bem. E os nossos escritores comparecerão lá na academia, para as palestras, divulgar as suas obras. O outro evento que nós estamos programando para esse ano, que também já foi aprovado no nosso Conselho Editorial e no Conselho de Administração, que é composto pelos secretários de Estado, é justamente para suprir a lacuna da Bienal do Livro. Muito bem. A Bienal do Livro já é um sucesso, que é organizada pela UFAO. Então, nos anos intercalados, nós queremos fazer uma feira de livros da Impressão Oficial. Muito bom. Que é justamente o Salão... E com o apoio da Academia. De literatura, graças a Deus. Não é literatura todo ano agora, não é não? Tá com medo. Prazer enorme em receber você. Obrigado. Aliás, veio mais um livro aí meu, né? Lá. Esse ano. De lá, não é não? Esse ano cheio. Pois é. E muito obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado. E você também, meu querido amigo. Nem preciso dizer. Eu que agradeço e tenho certeza que esse evento teremos a sua presença como sempre. Com certeza estaremos lá. Obrigado por terem vindo. Bom, eu quero lembrar vocês do nosso querido Sebrae, né? O Sebrae que, ó... Ah, meu Deus. Bota o empreendedor pra frente. E eu vou dizer um negócio a você. Com essa crise que nós estamos vivendo aí, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, nem como vai acontecer. Eu acho que quando o Sebrae impulsiona o pequeno empreendedor, é a grande hora, viu? Todo pequeno empreendedor se aproveitar no bom sentido da crise, ok? Bom, eu tô aqui exatamente na bodega do sertão. Eita, bodeguinha boa danada. A comida fantástica sobre todos os aspectos de a gente estar aqui na bodega e aproveitando e chamando você também. Mas outro dia eu estava lá no Baobá. Você conhece já o Baobá? O Baobá é em frente ao antigo Inei, no Coque, mas da parte de trás do Inei, ali na Rua de Palmeira. Sensacional. Sensacional também. Voltamos já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se olha a milhares de vozes para dizer preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor. Na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo. Em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente, crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo. Na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Muito bem gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Eu quero saber o seguinte, você já fez seu imposto de renda? Você já declarou seu imposto de renda? Você tem a restituir, você tem a pagar? Você sabe o que é destinação? Você já destinou 3% do seu imposto de renda para a criança e para o adolescente? Já não fez isso? Você sabe que você pode fazer isso sem tirar um tostão do bolso? Você sabe? É um negócio fantástico. Agora, desde o ano passado, que a gente vem abordando esse assunto, trazendo o público de um modo geral para essa conscientização de que ele não tira um tostão do bolso com seu imposto de renda. E pode ajudar as crianças, as fundações que lidam com crianças e adolescentes. E a gente vem fazendo isso muito com o Plínio Feitosa, que até agora há pouco era o superintendente da Receita Federal, mas continua sendo, no nosso coração, o superintendente da Receita Federal. Plínio Feitosa, como vai? Boa tarde, Geraldo. Que bom receber você. Mais uma vez com você aqui, nesse programa Barco e Papo, que tem tanta audiência e que leva as pessoas a, nesse caso em particular, conscientização com relação a uma parte do imposto de renda. Pois é, mas veja bem, Plínio, isso só tem audiência por conta de vocês que são os convidados. Porque se eu não tivesse assuntos bons que vocês nos trazem aqui, o público telespectador virava o canal. Não vira agora não, né? Por favor, porque ele é muito bom e você já conhece e sabe disso. Então é por conta de vocês. Obrigado. Plínio, me diga uma coisa. Desde o ano passado que a gente conversa muito sobre essa questão de destinação, campanha destinação. Vamos elucidar mais uma vez, o que é a campanha destinação? O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o contribuinte tenha a faculdade de destinar, de separar até 3% de todo o imposto que ele pagaria no ano, ele pode destinar isso para fundos de direitos de criança e adolescente. E a partir desse ano também, fundo de direitos do idoso. Do idoso também, que também é 3% também. Mais 3%. Infelizmente o Estado de Alagoas não tem nenhum fundo para idoso ainda em funcionamento. Vamos deixar isso para o ano que vem. O ano que vem. Mas para criança e adolescente podemos, nós contribuintes, podemos destinar até 3% do valor do nosso imposto para qualquer fundo. Pode ser estadual, nacional, pode ser municipal também. Aqui no Estado nós temos 38 fundos aptos a receber. Municipais. Exatamente. Muito bem. De criança e adolescente. Exato. Bom, e como é que as pessoas sabem que fundos são esses, por exemplo? Para que ela tenha credibilidade ao dizer assim, eu vou dar 3% do meu imposto de renda. Agora eu quero saber para quem vai. Como é isso? Veja só. No programa da declaração do imposto de renda, há uma ficha chamada doações diretamente na declaração. Certo. Quando ele entra nessa ficha aí, lá, isso ele fez, está entrando nessa ficha no final da sua declaração. Muito bem. Então, ao entrar nessa ficha, ele visualiza do lado direito um valor que corresponde exatamente a 3%. Aos 3%. É, do valor. Muito bem. Do que já foi declarado por ele ali naquela declaração. Ok, Plínio. Pois bem, aquele valor ele pode, por exemplo, acessando o Estado de Alagoas, abre uma caixa com todos os fundos de Alagoas capacitados a receberem esses recursos. Certo. Bom, abre já dizendo quais são os fundos. Exatamente. E onde eles estão. Exatamente. Se estão no formulário da Receita Federal, é porque eles são críveis, evidentemente. Claro, são críveis e são bem fiscalizados. Claro. Esses fundos, para que eles existam e para que o contribuinte tenha a tranquilidade de fazer a sua destinação, eles são fiscalizados por Ministério Público. Muito bem. Estão fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. Muito bem. CGU, AGU, todos esses órgãos e a própria Receita. Que fiscalizam os fundos. É, estão de olhos abertos com relação a eles. Agora, me diga uma coisa, Plínio. A esses fundos, a esses fundos, estão o quê? Filiadas das instituições? Não. Como é que funciona isso? As instituições são totalmente independentes dos fundos. Independentes? Totalmente. Essas instituições que trabalham com criança e adolescente, elas preparam projetos voltados para essas pessoas, sujeitam esses projetos aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ok. E, em sendo aprovados os projetos, o recurso é liberado e, posteriormente, prestado conta aos próprios Conselhos e ao Ministério Público. O recurso é liberado pelos fundos que receberam as doações? É liberado pelo Conselho. Pelo Conselho. O Conselho autoriza o fundo a entregar aquela importância. Muito bem, muito bem. E aí, aquele que destinou, ele sabe para onde foi depois o dinheiro dele? Não, ele sabe que... Que foi para o fundo. É, que foi para o fundo. E pode saber também que projetos foram aprovados. Isso, perfeito, perfeito. Por aquele fundo, ele pode sim. Eu, na condição de contribuinte, eu não posso escolher qual é a entidade que vai ser... Mas pode escolher o fundo. O fundo, sim. Muito bem. Agora, se você, por exemplo, você é residente em Maceió, vamos dar um exemplo, ou se você é residente lá em Piranhas, quando você vai fazer a sua declaração de renda, a gente sabe a sua residência. Mas você pode destinar para um fundo que não seja da sua cidade? A escolha é do contribuinte. É do contribuinte. É totalmente democrático isso aí. Eu, inclusive, eu posso fazer doação para mais de um. Eu posso fazer uma doação, por exemplo, para o estado do Ceará ou para o Pará, não é? Aquele valor que o contribuinte tem para destinar, ele escolhe como que ele vai distribuir. Muito bem. Muito bem. Agora, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que o Plínio vai explicar a vocês agora em relação a exatamente como é que... de onde... como é que esse dinheiro sai do seu bolso e eu digo que não sai do seu bolso. Vamos lá. Duas etapas. A primeira etapa é a seguinte. Você fez o seu imposto de renda e tem direito à restituição. Vamos arranjar um número qualquer. Você tem R$10,00 de restituição. Certo? Certo. Bom, aí eu quero doar. Veja só. 3%. Se eu tenho restituição... Vamos botar R$100,00. R$100,00 fica mais fácil. O primeiro, vale a pena esclarecer que esse valor de 3% não é aplicado sobre o final da declaração. Ele é aplicado um valor bem antes disso aí. Certo. Então, eu posso ter restituição e ter também... Quando eu posso fazer destinação... Qual é a condicionante? Eu fazer minha declaração pelo modelo completo. Muito bem. Pelo modelo simplificado, eu não poderia fazer. Ok, ok, ok. Mas veja só. Digamos que eu tenha... Eu tenha de restituição... R$100,00. R$100,00. E desses R$100,00, o programa calculou os 3%... Muito bem. E me disse, olha, Plínio, você pode destinar... R$3,00. R$50,00. Os 3... Veja. Esse percentual não incide sobre os R$100,00. Ele incide sobre algo diferente desses R$100,00. Ou seja, mais. Pode ser mais, pode ser menos. Ok. Aí, o que acontece? Ele vai me dizer, você tem R$50,00 para destinar. Eu faço um pagamento no banco dos R$50,00. Resultado. Como eu tinha antes disso R$100,00 de restituição, ao fazer esse pagamento agora, até o último dia útil do mês, o mês de abril, no caso, eu agora não tenho mais R$100,00 de restituição. Eu tenho agora R$150,00. R$50,00. Volta para o seu bolso. Entendeu? Volta para o seu bolso, mas está indo ajudar as crianças. Não é isso? Agora, vamos para o outro aspecto. Você tem imposto a pagar. No caso, o contribuinte que o imposto está a pagar, suponhamos que ele tenha R$500,00 de imposto a pagar. E o programa disse que ele pode fazer destinação de até R$50,00. Ok. Nesse caso, eu faço um pagamento de R$50,00 para o fundo que eu escolher, e para o imposto de renda, eu não vou pagar mais os R$500,00. Eu vou pagar R$450,00. Ok. De forma tal que os R$450,00 somado aos R$50,00 iniciais... Dê os R$500,00. Dê os mesmos R$500,00. Quer dizer, o contribuinte não tem nenhum prejuízo, não vai pagar mais disso aí. Apenas vai ter DARFs diferentes. Vai ter DARFs para pagar o fundo, vai ter DARFs para pagar para o imposto de renda. Você chamaria de que ele está fazendo um investimentozinho aí de três meses, quatro meses? É, e esse ano melhorou porque, inclusive... O último lote de restituição, esse ano, o ano de todos os anos era em dezembro, esse ano vai ser em setembro. É, é verdade. Quer dizer, antecipou bastante. É verdade, é verdade. E um detalhe importante, Geraldo, é que você vai receber isso com todas as atualizações que o imposto a restituir dá. Ou seja, é uma aplicação que você está fazendo, não é? Embora hoje o valor que se ganha de aplicação financeira não é um valor tão grande assim, entretanto, você vai receber aquilo ali funcionando como sendo uma aplicação. Você pagou, mesmo tendo restituição, e vai ter aquela restituição atualizada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Digamos que eu fiz a declaração do imposto de renda, e ao fazer essa... E hoje eu fiquei sabendo da destinação, e eu já fiz. Problema nenhum. O contribuinte pode refazer a sua declaração. Ah, olha, presta atenção nisso. Porque 38 mil restituições, até o dia em que eu gravei esse programa, que foi segunda-feira passada, já haviam declarado o imposto de renda, não é isso? Exato. Aqui. Bom, só que você pode revisar para fazer a destinação. Você pode fazer uma retificadora, colocando só esse valor, não é? Esse valor da destinação. Você mantém todos os dados que você já havia declarado, e a partir daí você só vai fazer a nova destinação, pagar aquilo ali até o último dia de abril, não é? Problema nenhum. Isso é uma maravilha, então. Eu estou falando muito com vocês, viu? Vocês que já fizeram esse imposto de renda, e que ficam se remoendo, dizendo, meu Deus, está vendo quanto eu vou pagar de imposto de renda? Você vai pagar menos, faz isso. Destina um pouco para esses fundos, porque as crianças e adolescentes do estado de Alagoas estão precisando disso. E como estão precisando? Como é importante a sua participação nisso? Não é, Plínio? Um país que não cuida das suas crianças tem um futuro duvidoso. Não é verdade? A gente fica até se preocupando com o presente, procurando ver se as crianças lá de trás não poderiam fazer parte desse presente hoje de outra maneira. E tanta criança no país necessitando de oportunidades, necessitando de maiores cuidados, e vem aí o imposto de renda dando essa possibilidade de, como cidadão, eu dizer, 3% de tudo quanto eu pago de imposto de renda do ano, eu quero que aplique aqui, para criança e adolescente. Isso aí é uma maravilha. Muito bom isso. Ok, Plínio. Muito obrigado por você ter vindo. E ainda vamos voltar. Esse negócio da retificação ficou na minha cabeça. Vamos bater em cima disso. Ok, doutor? Ok. Muito obrigado por ter vindo, Plínio Feitosa. Sempre as ordens, Geraldo. Muito obrigado. Ok, gente. Lembrando a vocês de que... Ah, vai conhecer o Baobá, o restaurante Baobá? É muito bom. É lá na rua Rui Carneiro. Ô, desculpe. Rua o quê? Palmeira. Rui Palmeira. É porque eu acabei de chegar de João Pessoa, e João Pessoa tem a avenida Rui Carneiro. Rui Palmeira. Vale a pena você conhecer. Olha, tem uns acarajézinhos de primeira sem segunda, ok? Sebrae. Sebrae neles. Em quem? Nos empreendedores pequenos, médios e até grandes hoje. Escola de negócios do Sebrae, botando para cima. E onde é que eu estou? Você já sabe, eu estou na bodega do sertão. Ei, bodega boa danada. Voltamos já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo. Em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente, crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo. Na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Voltamos gente. É o Barte Papo com o Geraldo Câmara. Trazendo, como eu disse no princípio do programa. Só coisa boa. Só gente boa. Ainda tem mais um bloco depois deste que eu vou fazer agora. Agora, este é de uma importância fundamental. Fundamental. Estamos aí no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Vivendo este problema do coronavírus. É um problema realmente sério. Eu acho que você estabelecer uma diferença entre a seriedade do problema e o pânico. Até isso é difícil. É da educação. A educação de saúde. A educação de higiene. Tudo isso. É muito difícil você conseguir a percepção. Para que todos tenham a percepção que é preciso ter numa hora como essa. Por isso não podia faltar esse programa, meu querido Paulo Bezerra. Que é superintendente da Vigilância Sanitária no Estado. Sabe de tudo. Todas as vezes que a gente tem alguma fase, alguma época, alguma coisa que precisa se dar atenção cada vez mais. A questão da Vigilância, a questão do sanitário. Paulo Bezerra está conosco. Paulo, como vai? Tudo bem. Graças a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Entendeu? Depois do susto que eu tomei, mas agora está tudo... Mas esse susto já deixou a gente numa boa aqui, sem problema. Graças a Deus. Esse já passou. Já passou. Não é não, meu velho? É. Agora o que está assustando o mundo inteiro, não é nem meio mundo, é o mundo inteiro. O mundo inteiro. É a pandemia do coronavírus. Agora é preciso que a gente tenha as informações corretas. Porque a gente corre o risco de nós termos uma pandemia pior, que é a pandemia da informação... Perfeito. ...que não é correta. Exatamente. Entendeu? Essa é terrível. Porque os remédios que estão surgindo, entendeu? De doutores sem cátedras, é um negócio terrível. Dizem que o fervendo alho e você tomando a água do alho cura o vírus. Outro fala que o vinagre também cura e tal. Quer dizer, é uma série de desinformações que leva as pessoas a agirem de uma maneira errada. Como também... É o fake news do vírus. É o fake news do vírus. Olha, isso está causando uma preocupação, inclusive nas autoridades do país inteiro. Mas eu via o ministro falar com muita propriedade, o ministro da Saúde, ele dizendo o seguinte. Quando você vê uma notícia que não é... que está fora um pouco dos parâmetros, você procura, entendeu? Uma fonte segura. Não acredite em tudo. Não acredite em tudo. Você vê, o Ministério da Agricultura tem seu próprio site. N meios de comunicação sérios também tem. Aí você procura saber se aquilo é verdadeiro ou não. Pode levar até para um caminho pior. Pode levar até para um caminho pior. O grande problema que as pessoas não dão importância, não estão dando a divina importância em lavar as mãos, essa também nos preocupa. Porque eu falava com você antes aqui do programa, que a vigilância sanitária, através da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, já tinha trazido aquele famoso doutor Bactéria... Doutor Bactéria, é verdade. Aqui para a gente, ele falar sobre o perigo das mãos que não são higienizadas como se deve. Então, já naquela época, se falava onde é que você pode pegar a maioria dos germes. É o corrimão das escadas, o varão que você pega no ônibus, o dinheiro que nós tiramos também. Sem dúvida. Entendeu? É muito sujo. Estou falando sujo no sentido da sujeira mesmo. Naquela outra sujeira a gente deixa para outro programa. Deixa para outro programa. É isso aí. Então, você não tem o cuidado de lavar as mãos quando você faz as suas necessidades. Vai lá no sanitário e você sai daquele sanitário sem lavar as mãos. E isso nós já pesquisamos e é uma verdade. Então, você já naquela época, ele chamava para esse detalhe. Então, se a gente tivesse pegado o hábito de lavar as mãos, isso já é uma grande coisa para evitar a contaminação. Agora, tem muita gente que está dizendo assim, não, mas eu não tenho dinheiro para o álcool. Para o álcool gel. Eu não posso gastar. E às vezes a gente pensa, não, mas um vidrinho de álcool gel é tão barato. É, não é bem assim. Mas não é tão barato. É tão barato para determinadas pessoas. Claro. Para quem ganha um salário mínimo. Exatamente. No momento que é o salário mínimo, ele é... Não aguenta, não. Não aguenta. Então, vai aqui a orientação correta. Quem substitui muito bem e de uma maneira bem eficiente o álcool gel é o sabão bruto. Aquele chamado sabão da lavadeira. É, é verdade. Você agora me lembrou um negócio interessante. Deixa eu abrir um parênteses. Essa questão, por exemplo, do fungo nas unhas dos pés. A melhor recomendação que existe é você ter uma escovinha e o sabão bruto. E você todo dia esfregar aquele sabão bruto na unha dos pés. Sabão bruto. Sabão bruto. Porque é esse o que funciona. Porque, na realidade, o sabão bruto, ele tem um teor muito grande de soda cáustica. De soda cáustica, exatamente. E a soda cáustica tem um efeito fulminante sobre determinados germes e sobre os vírus. Isso. É verdade. Então, isso você pode dizer assim. Aí, você já pode... Não pode dar desculpa que nem tenho dinheiro para comprar o sabão. Porque o sabão é muito barato. É verdade. Então, eu digo, na minha casa, por exemplo, nós substituímos em todos os banheiros, aquele sabonete bonitinho e tal, a gente substituiu pelo sabão bruto. Puro, bruto. Perfeito. Então, essa aí é uma das medidas. A outra medida que você deve fazer, sobretudo nós que estamos nessa idade, é não perder perdermos a oportunidade e o prazo da vacina. O da vacina da gripe comum. O da vacina da gripe comum. Perfeito. Porque muita gente se descuida de outras doenças que mata mais do que o corona. Isso. Entendeu? Eu vi o Drauzio Varela, numa das entrevistas dele, dizer, num país daquele como a China, populoso, não morreu nenhuma criança. É verdade. É? E foi onde foi, no pico que foi e já está caindo. Exato. Mas, veja só, de outras doenças transmitidas, de outras viroses, morrem crianças. Sem dúvida. Entendeu? Então, aí já há uma diferenciação. Então, o que é que nós devemos fazer? Por que a vacina é importante? Porque ele ajuda até você ser diagnosticado mais rápido. Porque se você está vacinado, não se vai fazer os testes para aquele outro tipo de vida. É, eu ia chegar nesse ponto. Esse ponto é fundamental. Esse ponto é fundamental. Você já está com aquela. Fez o teste para o outro, ter o negativo, era aquela. Era aquela. É. Entendeu? Porque você já está vacinado. Exatamente. Você já sabe que não é mais aquilo. Exatamente. Então, essa é a maneira correta de você se comportar. Agora, as outras maneiras é o seguinte. O que é que faz com que eu possa ter a doença de uma maneira mais grave ou de uma maneira mais leve? Muito bem. Por exemplo, a boa alimentação. Certo. Entendeu? Concorre para que o seu sistema imunológico seja fortalecido. Perfeito. O bom descanso, não exagerar nas noitadas, digamos assim. Então, se você tem um horário para descansar, aquelas oito horas, descanse. Porque o bom descanso também concorre para a sua imunidade. E os outros hábitos de higiene que você deve ter. Muito bem. Agora, me diga uma coisa. Questão de alimentação, por exemplo. Falando que vai no supermercado, compra determinados alimentos, algumas coisas assim. Vai numa feira, compra determinados alimentos. Eles podem contribuir para isso também, se eles não forem devidamente higienizados? Olha, pode. Pode, pode. Pode assim. Porque se você, por exemplo, o nosso povo tem a mania de amulegar. De quê? Amulegar. É o termo que a gente usa muito. Amulegar. O que é amulegar? Essa eu juro que eu não conheço. Amulegar, botar a mão em tudo. É a mão em tudo. Você chega num balaio de pão. Aí você pega num, pega no outro, até você... Ele já tem um monte de mão. Você pega uma fruta aí, eu vejo muito no supermercado, o cara pega uma palpa aqui, a palpa ali, essa tá mola, e deixa lá. Então você, na realidade, se você estiver contaminado, você está colocando o vírus a mim. Claro, com certeza. Aí você vem e compra aquela fruta. Isso. Então, a melhor maneira de você se livrar disso é você chegar em casa e lavar essas frutas... E as mãos. E as mãos. Lógico. Entendeu? Claro. Aí deixa eu te dar uma dica. Você, a única coisa que você não pode fazer é lavar, pegar a fruta, entendeu? Na hora que ela chega, e você colocar ela dentro da geladeira com aquela sujeira. Tá conservando a bactéria. É, você tem que lavar a fruta primeira. Perfeito. O bom seria que o pessoal lavasse, porque está uma bacia grande, botar um pouco de água sanitária, uma colher de água sanitária naquela água e deixar ali um determinado tempo, você higiena, está higienizando suas frutas. E outra maneira que a gente precisa tomar cuidado é que como o vírus se transmite pela gotícula, pela saliva... É, é verdade. É verdade. Aquelas gotículas, ela repousa, ela está no ar e pousa em você. É diminuir a aproximação. Então, diminuir a aproximação. Bom, eu queria até dar um exemplo para vocês que estão nos assistindo de como a gente precisa tomar cuidado com as coisas, né? Marcelo, que conduz esse programa, entre um convidado e outro, ele higieniza os microfones. Foi uma boa... É uma medida... Salutar. Salutar. Entendeu? Eu fiquei observando isso e aqui eu estou num programa seguro. Pois é, num programa seguro. Gostei do programa seguro. Mas, quando eu cheguei, às vezes a gente... Há título até, às vezes, de brincadeira, mas quando eu saldei o Geraldo, eu saldei com o cotovelo. Foi. Foi. Isso foi... Já começou a ser instintivo. Aquela história do beijinho do lado, do beijinho do outro, pelo menos por um determinado tempo, tem que desaparecer. É, é verdade. Entendeu? Porque é perigoso. Claro. Entendeu? Porque você não sabe quem é quem. Ou apertar a mão... Só não sabe se você que está passando uma coisa para alguém. Pois é. Você apertar a mão das pessoas... Exatamente. Entendeu? É muito importante que você se livre disso. Pois é. Mas, meu amigo, só vou lhe perguntar agora, nesse último minutozinho da sua participação, qual é a perspectiva que você tem de um possível pico desse... Olha, eu acho que esse pico chegará, entendeu? Eu, assim, um cálculo que, às vezes, biologia é uma coisa que você não pode precisar. Mas eu tenho impressão que, a partir da segunda quinzena de abril, a coisa vai se tornar mais grave. Mas vai se tornar mais grave se a população não achar que isso é um problema de todo mundo. Muito bem. Porque o que o governo está pedindo, ele sabe que isso vai chegar. O que nós estamos pedindo como autoridades, entendeu, sanitárias, é o seguinte. Se você colaborar, ele pode ir chegando mais devagar, dando tempo ao revezamento dentro dos hospitais. Muito bem. Muito bem. E isso é o que nós devemos fazer. Que chegará, chegará. Que chegará, chegará. Paulo Bezerra, o homem da vigilância sanitária no Estado, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Somou muito essa sua entrevista de hoje. Muito obrigado. Eu é que agradeço e continuo dizendo. Pessoas como você não convida, convoca. Obrigado, Paulo. Obrigado. Sebrae neles, neles, para eles crescerem cada vez mais. O Baobá, o restaurante afro, muito bom. É da Mãe Neide. É, vai lá. É ali na Selador Rui Palmeira. E nós estamos na Bodega do Sertão também. Voltamos já. Ok, valeu. Valeu, filhão. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor. Na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo. Em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente, crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo. Na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Aí ele disse, voltou, Geraldo? Voltei, voltei ao bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Eu disse a você que tinha surpresas boas. Pois tem. Você acha que eu não vou botar musical no meu programa? Tem que botar. Esse é o último bloco que a gente reserva assim para você. Olha, nós tivemos alguns assuntos sérios aqui, né? Um de literatura, o outro de Receita Federal, o outro aqui da Vigilância Sanitária do Coronavírus. Agora é música. Música e música boa. Eu estou com Priscila Prio. Priscila com dois L's e um Prio com dois L's no final. Exagerada. Tudo bem, Priscila? Oi, Geraldo. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Tem um sorrisão que eu vou te contar, né? Mas é lógico, você tem um negócio interessante, viu? Para quem é artista. Você sorri com os dentes e os lábios e sorri com os olhos ao mesmo tempo. Ah, que bom. Isso é bom, não é? Isso é bom, né? Tudo bem? Tudo bem. O que é a música para você? Ah, a música para mim é tudo. Paixão? Paixão, amor. É? É. Começou cedinho? A vida. Começou cedinho? Cedo. Na igreja, né? Meus pais da igreja, meu pai cantava a coral, aí a gente vai cantando e tudo, né? É engraçado, o que tem de músico, de cantor nesse país que começou na igreja, não é? É. É interessante isso, né? É um bom primeiro palco, não é? É, sim. Não é? É uma experiência única, né? É verdade. É uma coisa bacana mesmo. Agora, me conta uma coisa. E você engredou por que estilo? Eu sempre gostei, assim, de rock, né? Aí fui, tive banda de rock já, lá na Piraca, tive o Jardim. E fiz parte também de outros conjuntos e tudo. E fui seguindo isso também. Isso quer dizer... MPB também, né? MPB também, muito bem. Isso quer dizer que eu vou ouvir logo um rock? Se você quiser. Eu quero tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer essa daqui porque... Priscila Priogente com vocês. Vamos lá. Cassia Heller que vem a dica. Cassia Heller, vamos lá. Beleza. Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra o exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Eu digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que o seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que a briga agora trilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te encontrar Eu fui lá fora e vi dois faz um dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Muito bom, Priscila Priogente! Muito bom Você está vendo o que a igreja faz Com uma boa cantora? É Ah, começa a subir Leva a fé, vai em frente Não é não? E chega, e chega, e chega Mesmo para valer E com a fé a gente chega lá, né? Claro que sim, como não? Chega em qualquer lugar Onde se quiser, não é isso? Priscila, você é autoral também? Autoral também Também? O que você gosta de fazer em termos autorais? Em termos autorais eu acho que Eu sigo também essa linha Essa linha também Vamos lá? Já, vamos sim Vamos ouvir uma? Vamos sim Qual é? Eu tenho uma aqui que Você já gravou CD? Não, não gravei CD Algumas pessoas já gravaram meu trabalho A Elayne gravou também Certo É, e teve uma banda de Arapiraca Que fez um forró Da uma música minha também Um forró da sua música? Foi Fez uma forrózinha também Então mostra aí o trecho da música Como você fez E tenta mostrar como forró Como forró, né? Acho que sim Então vamos lá Vamos lá Vamos tentar ver as duas opções Noite passada choveu E você não estava com medo Fiquei olhando a água cair Imaginando se você voltava Hora por hora eu olhei Mas não vi quando chegou Só sei que ao amanhecer A chuva tinha trazido você Ela é assim É uma balada, né? Uma balada bonita É, eu vou fazer até um riffzinho do forró Que tem, né? Tem pra fazer Noite passada choveu E você não estava comigo Fiquei olhando a água cair Imaginando se você voltava Hora por hora eu olhei Mas não vi quando chegou Só sei que ao amanhecer Na cama estava você Perto de mim você estava E eu que acaxiava Olhava você dormindo ao meu lado Mesmo sabendo que não me amava Amar Amar Você nunca me amou Também não disse que não me queria Talvez minha cabeça Não entenda o seu coração Não entenda o seu coração Brinque, não brinque não Brinque não Como é que você compui? Você compara aí Meu microfone não está pegando? Hã? Agora está? Será? Pois é, então O meu microfone não estava pegando Propositadamente Para vocês ouvirem de longe A voz do produtor desse programa Marcelo Câmara Ouviram de longe? Pois é Vamos em frente Que atrás vem gente Sim Como é que você compõe? Você compõe Como é que você compõe? Como é que você gosta de compõe? Você faz música e letra ao mesmo tempo? Geralmente sim Geralmente sim Vem os dois Em casa Sozinha no quarto Pensando As horas de inspiração Geralmente é a noite Na tarde da noite Quando está tudo em silêncio É um bom momento Aí vai lá e pensa Já pensa cantando Fica com o violão pensando Qual é a música que você fez? Que você mais gosta até hoje? Ah, que pergunte Que você fez? Ah, eu gosto muito de Beija-Flor Beija-Flor Vamos lá Vamos ouvir Beija-Flor Ela é bem bacana Você chegou Bom pra mim E me deu motivos Pra sentir Um sabor de mel No meu peito Às vezes me sinto Como um jardim sem flor Tão vazio Quisera poder Não me lembrar do fim Do teu cheiro E uma faca Quase sempre Me lembra você Beija-Flor Quando vem Traz um bem Pra sua flor Beija-Flor Chega pra mim Me faz sorrir Com teu jeito Se você gosta mais De cantar solo Carreira solo Ou com a banda Porque você disse Que já participou de banda É Com a banda é sempre legal Porque fica aquela coisa Mais completa Mais completa, né? Os acompanhamentos É sempre gostoso Bom, vamos pra uma MPB agora? Vamos Vamos lá Escolha Vamos sim Teus sinais Me confundem da cabeça Aos pés Mas por dentro Te devoro Teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mesmo assim Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Te ignoro Te conheço Quando chove Quando faz É um milagre É um milagre Não me diz exato Não me diz exato Sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar Tua solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar E esperar E esperar E devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar E esperar E devorar você Beleza Me diga uma coisa Priscila Teu telefone de contato Agora Vamos lá Vamos lá 9 9 9 935 8964 8964 Tá fazendo show Em Barzinho Como é? Sim Aqui ou só Lá em Arapiraca? Lá em Arapiraca Já tem um tempo Que eu não tenho ido Ah, então tá fazendo Mais aqui Onde é que você tá Atualmente? Quem quiser te ouvir O pessoal pode me procurar Casa Amarela Beleza Casa Amarela Tem uma Mostradinho Tem uma Sagueirinha Aí procura Sempre a minha agenda No Instagram E no Facebook Que tem os dias certos Instagram é? Priscila Prio Dois L e dois L Dois L e dois L É, muitos L Tá bom Viu gente? Obrigada Priscila, eu adorei Você ter vindo aqui Eu vou fazer o seguinte Vou me despedir E você já escolhe a música Pra você continuar Tá certo Ok? Valeu? Valeu Muito obrigado por ter vindo Obrigado a vocês também Que estiveram conosco até agora Até o próximo sábado Se Deus quiser Com mais um bate-papo Com o Geraldo Câmara Fiquem com a voz De Priscila Prio Obrigado Tudo que eu sinto Não é fácil Na minha história Eu vejo O que eu fiz Quando conheci o seu calor Eu me fiz de santinho Tá de Deus E agora que eu tenho A beleza de ser O que eu sou Nossos pés já não seguem Tem o mesmo caminho Nossos pés já não seguem Nossos pés já não seguem Nossos pés já não seguem